Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Saloninja e nessa aula eu vou te ensinar a criar esse site. Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula eu vou te ensinar a criar esse site para um site portfólio aí que você vai poder vender seu serviço, tudo bem? Independente aí se você vai vender o serviço de criação de sites, eu fiz aqui baseado para a galera aqui do canal que está aprendendo aqui da site, quer vender esse serviço, quer conseguir ganhar dinheiro com isso, tá bom? Mas se você tem outro tipo de serviço que você possa vender, você pode pegar essa mesma base como modelo e aplicar para o tipo de serviço que você faz, que você vende, tá bom? Então eu fiz uma aula aqui bem simples, bem prática, tá? Eu sei que tem muita gente que está iniciante aqui, pô, gostou de eu ensinando as aulas de criação de sites, enfim, e quer tentar ganhar uma rendinha extra com isso, ou talvez para a sua renda principal, e aí eu criei essa aula aqui, portfólio, para quando o cliente fala assim, tá bom, você cria sites, você pode me mostrar um trabalho que você fez, alguma coisa, enfim, aí você manda o site portfólio para ele, e aí ele vai ver ali a qualidade do seu serviço e vai, com certeza, ajudar você a fechar com mais clientes, tá bom? E essa aula eu fiz ela o mais simples possível, eu separei em quatro passos bem simples, qualquer pessoa seguindo esses quatro passos, ao final da aula vai ter aí o seu site prontinho e pronto para divulgar para possíveis clientes, beleza? Então, seguinte, vamos começar agora pelo passo 1? O passo 1 é bem simples, tá galera, vou explicar aqui de forma bem rápida, basicamente a gente precisa contratar um domínio em hospedagem, mas o que é isso? O domínio é basicamente o nome do seu site, facebook.com, youtube.com, apple.com, até mesmo aqui o nome do nosso site, salaninja.com, enfim, esse é o que significa domínio quando a gente fala, domínio de sites, é o nome do site em si, tá? Tem domínio.com, .com.br, .net, enfim, existem vários, tá? Mas basicamente isso que é domínio, o nome do site. Já a hospedagem, galera, é onde os arquivos do site ficam armazenados, enfim, o que é que tem no site? Tem botões, tá vendo? Textos, imagens, vídeos, fotos, ícones, enfim, e assim por diante. Ou seja, todos esses arquivos precisam estar armazenados em algum lugar, para quando a pessoa digitar o domínio de seu site no navegador, ela possa acessar esses arquivos, tá? E esses arquivos ficam dentro de uma hospedagem, tá bom? Ou seja, para que a gente possa ter um site no ar, a gente precisa da hospedagem e o domínio. Aí você fala, ô Rafael, beleza, eu sei que eu preciso do domínio e da hospedagem, como que eu faço agora? Então, eu vou ensinar agora para vocês. Mas uma coisa bem simples, domínio é tranquilo, tá? Só que a hospedagem, para uma hospedagem ser boa, ela precisa ter dois fatores, tá bom? Primeiro, ela precisa ser rápida. Porque imagina que alguém vai carregar o, sei lá, você manda o seu site para o seu cliente, e aí o site fica 5, 10, 15, 20 segundos e não carrega. Ou fica carregando de forma bem lera. E o cara vai sair do seu site e não vai fechar serviço para você. Porque ele vai falar, pô, se o site dele é assim, imagina como vai ficar o meu. Ou seja, uma hospedagem, ela precisa ser rápida, tá bom? E o segundo fator é que precisa ter um bom suporte, beleza? Por quê? Porque vira e mexe, pode acontecer algum problema, ou você pode ter alguma dúvida, enfim. E aí você entra em contato com o suporte e eles resolvem esse problema para você, tá? Eu já vi algumas pessoas que entrarem em contato com a hospedagem deles e ficaram aí vários dias e não conseguiram resolver. Imagina só, se você entra na... Se você resolveu o problema de um cliente, se você entra na hospedagem e eles não te dão suporte adequado, cara, o cliente fica no seu pé e você não consegue resolver o problema dele, tá? Então, uma hospedagem ser boa precisa ser rápida e ter um excelente suporte. Existem várias hospedagens aí no mercado. Qual que eu recomendo? A HostGator. Por quê? Porque ela une esses dois fatores a um custo-benefício muito bom, tá? E você contrata aí a HostGator por um ano, ou seja, você vai ter o seu site por um ano rodando na internet, você faturando com isso, você vai pagar aí cento e poucos reais. Então, vale muito a pena. Imagina só, você abriu um negócio físico. Hoje em dia aí, você vai pagar aí quinhentos, setecentos, mil, dois mil, três mil, dez mil, enfim, dependendo do ponto, né? Ainda mais se for em um shopping, para ter aí o seu ponto físico, né? Um ponto comercial onde você possa ali vender seus produtos. Já na internet, cara, esse valor é muito barato. Com somente um aluguel de um ponto físico, você tem o seu site rodando aí por três, quatro, cinco anos, tá? Então, por isso que vale muito a pena, muita gente está migrando para a internet e para ter seus negócios online. Então, vamos lá. Eu vou deixar um link na descrição aí da HostGator, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como faz a contratação desses hospedais, esse domínio. Seguinte, você vai entrar pelo link aí na descrição, tá? E esse link, galera, ele é um link especial porque ele vai te dar desconto, tá bom? E você pode ver aqui, ó, que ele já está mostrando que tem desconto, tá? E aí, uma coisa bem interessante é suporte 24 horas todo dia, ou seja, foi o que eu comentei com vocês, tá? E eles te dão o domínio e o SSL grátis. O domínio, como eu já expliquei, é o nome do site. E o SSL é o certificado de segurança do site. Basicamente, é aquele cadeadinho que fica ali no navegador, mostrando que o site é seguro. Cara, eles equivalem muito a pena porque o SSL é grátis. Dependendo do que você vai se contratar, eles não dão o SSL grátis. Aí você vai ter que comprar. E aí, putz, sai bem caro, tá bom? Outra coisa é o Cepeno, que a gente vai utilizar para poder instalar o WordPress. Mas é que é no segundo passo, daqui a pouco eu já mostro para vocês. Vamos lá. Aqui tem três planos, tá? Tem o plano P, o plano N e o plano Turbo. Qual que eu recomendo? Vou explicar a diferença aqui bem rápida. O plano P, você pode colocar um site dentro dele, ou seja, um domínio. Tranquilo. Já o plano N, você pode colocar vários domínios, tá? Ou seja, se você tem o seu projeto aqui, sei lá, uma loja de roupa, você contata o domínio. Porém, se você quiser ter, sei lá, uma loja de... Uma loja ou um outro site para vender um outro tipo de serviço, você pode utilizar a mesma hospedagem e só compre o domínio à parte. E o domínio custa em torno de 30 reais por ano, tá? Então, por isso que esse plano aqui, ele vale muito a pena. Você joga um monte de sites dentro de uma hospedagem só. Tem o plano Turbo também. Aí eu dedico esse plano para sites aí que vão receber um grande volume de tráfego, tá? Mas se o seu site estiver do começo, enfim, você vai receber não tantas pessoas no seu site. Como eu falo muitas pessoas, galera, 10 mil, 20 mil pessoas são sites todo dia, tá bom? Em geral, esse plano que eu recomendo, porque você ganha o domínio e vai poder instalar vários sites dentro desse plano aqui, tá bom? Clique em adicionar o carrinho. E aí, ele já vem selecionado há 3 anos. 3 anos eu acho muito tempo, tá? Um ano já é o suficiente. Em um ano você ganha um bom desconto e aí você ainda tem o seu domínio gratuito, que é o nome do seu site. Aí você vai poder escolher o nome que você quiser, tá bom? Tem outros planos aqui também de 6 meses e 1 mês. Eu não recomendo porque o valor sai bem mais caro e você não ganha o domínio gratuito. Então, não vale a pena. Um ano é o perfeito, beleza? Vou clicar em continuar. E você pode ver aqui que ele sai R$13,19 por mês. Cara, muito barato para você ter aí o seu site na internet rodando e você já começa a faturar. Cliquei ali, está carregando aqui o site. Você pode ver aqui que o cupom foi adicionado, ou seja, é porque esse link que eu estou disponibilizando para vocês já vem com um cupom de desconto automaticamente, tá bom? Aqui, você ganha um ano de domínio gratuito e aí você clica em vou registrar um novo domínio. E aí você coloca aqui o nome do seu site, o nome do seu projeto, enfim. Você seleciona se quer .com ou .com.br. Galera, eu sempre gosto de registrar .com, tá bom? Aqui, ó, gratuito. Beleza? Ele vem aqui, ó, proteção de privacidade para o domínio. Ele já seleciona se quer automático. Cara, não precisa. Fique em remover. Show. Ok? Ele dá mais algumas opções aqui. Não precisamos adicionar, tá bom? Somente, ó, a gente só vai pagar pela hospedagem de sites, tá? O plano M. O registro de domínio é gratuito para a gente, tá? E aí, você cria uma conta aqui na HostGator. Bem simples. Você coloca o seu e-mail, seu nome, uma senha, tá bom? E aí você termina de prestecer esses campos aqui, ó. CPF, nome, idade de nascimento, enfim. Todos os seus dados tranquilamente, tá? E aqui ele vai pedir para você escolher uma forma de pagamento. Tem um boleto, tá? Eu não gosto de fazer pelo boleto, que demora um pouco para provar. Tem o PayPal também. Tá com uma ativação imediata aqui, ó. Bacana. Em geral, como eu já confio aqui na HostGator, já contato, domínio e hospedagem com eles faz tempo. Normalmente, o... Normalmente, a gente já coloca a gente crédito, tá? Eu coloco o meu cartão. Ele já aprova na hora e já começa a criar no site. Beleza? Você, depois, dá o cheque aqui, ó. Ali, concordo e tem que finalizar a compra. E pronto. Clicando em finalizar a compra, você vai receber alguns e-mails. E eu vou abrir agora. Pronto. Acabei de abrir aqui. E esse é o e-mail que você vai receber. Dados de acesso ao seu plano MT, YouTube, qual que você escolheu lá, né? Eu recomendo o M. É o que eu estou utilizando atualmente para os meus sites, tá bom? Abrindo aqui o e-mail. Basicamente, você vai precisar dizer aqui, ó. Desse usuário e dessa senha para poder acessar o CPENO. Você clicar em acessar o CPENO. Vai abrir uma área de login. Você coloca esse usuário e essa senha e acessa o CPENO, tá? Mostrando só uma coisa aqui para vocês. O nosso passo 1 já foi concluído, tá? A gente já fez a contratação, dominou a hospedagem. E o passo 2 é a gente instalar o WordPress, que é o que a gente está agora. Bacana? Para fazer isso, a gente precisa acessar o CPENO, tá? Você pode acessar por aqui para o qual eu mostrei. Ou então, você vem aqui no seu painel da HostGator. E clica e acessa como cliente, tá? Como que a gente faz isso? HostGator. Clica aqui em portão do cliente. E aí você vai cair nessa tela, tá bom? Você acessou o robô. Lembrando, você pode acessar pelo CPENO daquela forma lá, que vem os dados por e-mail. Ou direto pelo portal aqui da HostGator. Eu prefiro entrar por aqui porque já fica tudo centralizado num local só, tá? Você vem aqui, click CPENO. E aqui no CPENO, a gente vai poder fazer a instalação do nosso WordPress. E aqui também a gente consegue criar e-mails profissionais, como contato, arroba o nome da sua marca, ponto com, tá? Você vem aqui, fala de e-mail e você faz a criação. Depois eu posso mostrar isso para vocês também tranquilamente, tá? A gente pode configurar esse e-mail aqui também para quando alguém enviar um e-mail para o seu e-mail profissional, aparecer também no seu e-mail, enfim. E aí você vai descendo aqui e acha isso aqui, ó. Softacolos Apps Installer. Porque é com ele que a gente consegue fazer a instalação do WordPress, tá bom? Você clica aqui em Install. E aí você seleciona o domínio que você quer. Nesse caso, eu vou selecionar o domínio Sala Ninja. E aqui, no diretório, eu vou colocar Portfólio. Que é essa página que eu vou ensinar vocês a criar agora, tá bom? Aqui vai ser o nome do site e a descrição do site. Isso aqui você pode mudar depois, eu te mostro também como muda depois. Então, eu não vou mudar agora. Mas se você quiser colocar, pode colocar também, tranquilo. Aqui você vai colocar o seu nome de usuário, tá? Galera, então, o que você colocar aqui não pode perder, beleza? Você pode utilizar aqui, ó, essa cinza que eu vou pedir para ir gerada para você, tá? Eu vou digitar uma senha padrão. E aqui, o seu e-mail, eu recomendo você colocar o e-mail do Gmail, tá? Porque caso você perca o seu acesso, você vai conseguir recuperar com esse e-mail aqui. Aqui eu vou selecionar Português de Portugal. Opa, português e Brasil. Quem está em Portugal, deixa você selecionar essa opção, tá? E aí, basicamente, tudo ok. O que é que está lá? Bem simples, bem rápido. Eu nem pausei o vídeo, nem nada. Já foi instalado. E aí, a vantagem de você ter uma boa hospedagem, tá? Vou clicar aqui, ó. Estou aguardando carregar. Pronto, já foi carregado. E aí, o nosso passo 2 também está ok. Já fizemos. Agora, vamos para o passo 3. Que é fazer algumas configurações iniciais, instalar alguns plugins e fazer a instalação do nosso sistema que a gente vai utilizar nessa aula. Então, vamos lá? Primeiramente, eu gosto de sempre limpar o nosso WordPress. Então, eu vou vir aqui e fazer essa limpeza básica, tá? A gente pode vir aqui em opções da tela e tirar, por exemplo, sei lá, esse aqui, ó. E a gente pode ir tirando e ir colocando de novo, enfim. Aqui em posts, já vem um post padrão. Eu vou excluir ele também. Então, fica aqui em lixeira. E aí, eu venho na lixeira e excluo ele permanentemente, que a gente não vai precisar utilizar. Aqui em páginas, eu vou excluir essas páginas, tá? Vou vir para a lixeira e da lixeira eu excluo. Exclui permanentemente. Bacana. Agora, eu venho aqui em... Deixa eu ver. Aparência, tá? Aqui em aparência, ele já vem com três temas pré-instalados, tá? E eu não vou utilizar nenhum desses temas. Eu vou vir aqui, adicionar novo. E vou utilizar o tema, vai ser o Astra, nessa aula, tá bom? Pronto. Esse daqui, ó. Não é esse daqui, não. Astra não, é Astra. Clica em instalar. Clica em ativar. Galera, uma coisa que eu estou me curando nessa aula, que eu, nessa aula, só vou utilizar o elemento gratuito, tá bom? Eu vou excluir isso daqui. Eu vou excluir isso daqui. Porque tem muita gente que acompanha o canal aqui, que não tem muita gente que acompanha o elemento gratuito. E eu vou criar tudo aqui para o elemento gratuito, que você já vai ter seu site portfólio, para poder ganhar dinheiro e depois pode investir no seu negócio, tá? Eu vou ver aqui em plugins. Vou excluir esses dois aqui que eu não vou utilizar. Perfeito. Agora eu venho aqui adicionar novo, ou eu posso venho aqui também adicionar novo. E aí eu vou instalar o elemento. O elemento é um page builder, ou um setor de página. E com ele é bem simples a gente construir o nosso site, tá? Ficar em instalar agora. Ficar em ativar. Ele vem com essa tela aqui, a gente pode fechar. Perfeito. Eu vou vir aqui, eu vou tirar a visão do elemento. E aí, galera, quando a gente instala o tema Astra, ele vem aqui, ó. Você vai ver que o Astra vem com dezenas de modelos iniciais prontos para usar, e instala o plugin para começar. Então, eu vou começar, ó. E aí, ele vai selecionar qual construtor de página a gente está utilizando. Nesse caso, o elemento. Ok. E aí, veja que ele dá várias opções que a gente pode utilizar. Por exemplo, eu estou criando, deixa eu ver, um site de produto natural. Uma loja de produto natural. Eu posso clicar aqui, ó. Ficar aqui em preview. Para ver como que fica. E eu posso importar todo esse modelo e editar em cima dele. Ou seja, facilita o nosso trabalho na loja de criar um site, para a loja de virtual. Tá vendo? Esse modelo é bem bacana, modelo profissional. E a gente pode exportar ele todinho e editar em cima do nosso site. Vou voltar aqui. Ó, tem várias opções. Esse que está marcado com a agência, esse aqui tem que pagar, tá? Mas os outros, que não tem nada marcado, é gratuito. E aí, tem vários temas. Deixa eu ver qual que eu vou utilizar aqui. Eu sei que tem um que é de próprio para a gente já vender o serviço. Ó, esse aqui que bacana também, para dentista. Vamos dar uma olhada rapidinho. Olha que bonito. Bem clean. Bem cara de dentista mesmo, de consultório notológico. E se você quiser esse site aqui, você quer que importar o site. Só isso. Vou voltar. Deixa eu encontrar o modelo que a gente vai utilizar. Vamos lá. E a gente vê o tanto de possibilidades que a gente tem, tá, galera? Tem muito, muitos modelos. E aí, eu vou utilizar esse modelo aqui, digital agência. E só uma coisa, tá, galera? No outro lado que eu tenho aqui no YouTube, que eu ensinei a criar com aça, muita gente falou, Rafael, eu não consegui encontrar esse template que você utilizou. Galera, ó, digital agência. Se você não encontrar aqui, só digitar. Digital agência. Pronto. Tá bom? E aí, ele vai encontrar para você. Beleza? Você pode selecionar também aqui, ó, só os temas que são grátis, tá? E aí, fica mais fácil você encontrar. Outra forma de você encontrar, bem fácil, você vai estar com o seu teclado, vai abrir essa barrinha aqui, você digita digital agência. Tá bom? Então, tranquilo. Clico aqui. E esse tema aqui, ó, vamos ver o preview dele. Ele vem com quatro páginas, tá? Vem com essa página inicial aqui. Vem com a página sobre. Vem com a página serviços, contato, enfim. Eu posso imprimir somente a home page, ou posso imprimir, é, importar o site completo, tá? Nesse caso, eu vou imprimir somente a home, que é o que eu vou utilizar aqui na aula. Porém, caso você queira as outras páginas também, para você poder editar, e ter um site mais completo, posso clicar em importar o site completo, tá bom? Mas, por enquanto, não, na verdade, eu vou importar o site completo aqui. Beleza? Mas, se quiser, só home, é, nessa opção. Aí, ele pergunta aqui, ó, pode deixar marcado tudo isso aqui, tá bom? E fica em importe. Agora, vamos aguardar um tempinho, então, daqui a pouco eu volto. Pronto, o site já foi importado aqui, e agora a gente vai poder editar, beleza? Eu vou fechar. E, galera, o meu demorou cerca de um minuto. Acho que menos de um minuto, foi bem rápido. Tá, ele abriu isso daqui, eu vou fechar, perfeito. Agora, eu vou fazer com as configurações simples aqui no WordPress, e, depois a gente vai para o nosso design, que vai ser o passo 4. Mas, vamos terminar aqui, beleza? Eu vou vir aqui nas páginas, é, vejo que tem a página home, então, vem em configurações, leitura, e aqui, ó, é uma página estática, deixa a página home. Já está selecionado, então, perfeito. Caso não tiver, você coloca home. Vou vir aqui também em links permanentes, e vou selecionar o nome do post, tá bom? Dessa forma, a nossa URL fica mais amigada. Clica em salvar alterações, perfeito. Perfeito. todos os temas, todos os temas, tal, atra, ok, vou vir aqui em páginas, e pronto, o nosso passo 3, está concluído. Agora, vamos para o passo 4, que é, fazer aí, basicamente, o design da página, para poder ficar igual, o nosso site modelo, tá bom? Então, eu tenho aqui a página home, e ele já veicou, essas outras páginas aqui também, eu posso utilizar, caso eu não queira, só, eu seleciono aqui as páginas que eu não quero, e clico em mover para a lixeira, e faço a expulsão, beleza? Então, vamos selecionar a nossa home, e já clicar aqui, editar com o elemento, ok, e já abriu aqui, para a gente poder editar, e uma coisa galera, se a gente tentar passar o mouse aqui, para poder editar com o elemento, não dá, por quê? Porque tanto, aqui, esse head aqui, esse menu, quanto essa parte de baixo, não foram construídos com o elemento, mas sim com o tema, o tema aça, e aí, a gente pode editar isso aqui com o tema, ou então, a gente pode criar com o elemento, tá? Como eu não quero essa parte, essa parte aqui, o que eu faço? Eu venho aqui, configurações, em layout da página, eu seleciono Elementor Campos, ou seja, eu quero editar tudo que é Elementor somente, nada de tema, tá bom? Perfeito, agora, pode ver que o rodapé já não está mais, a gente vai criar, e também, aqui não está, o nosso menu, tá bom? Perfeito, então, basicamente, agora, a gente aplicar o nosso design, e uma coisa galera, é o seguinte, eu separei aqui as imagens, tá? que eu vou utilizar no site, tá bom? E aí, uma coisa que eu quero que vocês entendam, na hora da gente criar um site, beleza, você vai criar um site para vender o seu serviço, como, aí, web design, enfim, imitação de site, eu não recomendo que você coloque imagens muito genéricas no seu site, o que seria uma imagem genérica, é, genérica, você pode mostrar? Sim, eu abri o site do Pixabir aqui, eu vou digitar, por exemplo, um negócio, muita gente, a primeira coisa que faz, ah, eu vou criar um site aqui, beleza, eu vou pegar uma imagem de negócio, tá? Ah, o cara vem na primeira imagem de galera, e eu já vi essa imagem em um milhão de sites, e taca aqui na página inicial do site dele, cara, essa imagem é muito genérica, você precisa, quando você trabalha no design, você precisa ter essência, tem algo, sei lá, o design precisa ter algo diferenciado, entende? Como você pega uma imagem muito genérica, qual que é o seu site, qual que é o seu serviço, é, o cliente já fala, pô, já fiz aqui tudo que é canto, entende? O seu trabalho perde credibilidade, tá? Então, galera, quando a gente tá aqui no site, a gente precisa colocar a alma ali, sabe? Como, como um artista, ele faz um quadro, nós, como webdesigns, criação de sites, a gente precisa colocar a nossa mão ali, e mostrar, pô, que realmente foi um profissional que desenvolveu aquilo, tá? Então, em vez de pegar uma imagem muito genérica, por exemplo, essa imagem aqui, ó, eu já vi anúncio de Facebook, anúncio de Instagram, sites aqui também, com certeza, enfim, essa imagem também, enfim, tenta pegar, fazer uma temática pro seu site, pegar algo um pouquinho mais diferenciado, algo que não tá em todos os sites, tá? É, semana passada eu entrei um site com um cliente, um site de advocacia, e, cara, o cara adorou o site, ficou perfeito, ficou muito bom, eu pesquisei tudo quanto era esse tipo de site de advocacia que tinha no Brasil, e pra mim ficou o melhor site, que eu já vi, pelo menos, nesse nicho, e por quê? Porque eu não fico pegando coisa muito genérica, eu vou lá, estudo, aplico, procuro imagens, tanto em, aqui no Pixabay, tá? quanto no non-splash, enfim, pra poder montar algo diferencial, tá bom? Então, em vez de utilizar imagens genéricas assim, tenta pegar algo que vai trazer mais credibilidade pro seu negócio, tá? Nesse caso, pra essa aula, eu selecionei essa imagem aqui, e aí, o interessante dessa imagem, eu peguei ela meio que de forma aleatória, mas ela dá a sensação, assim, tem a lua, tem de imaginação, de, né, de algo, algo diferenciado, tá? Não necessariamente você vai precisar usar essa imagem, tá? Mas segue essa dica aí que eu falei, tá bom? Aqui ele tem um texto, eu vou colocar ele em branco, perfeito, aqui também em branco, e aqui também em branco, tá bom? Bem simples de fazer, vai seguindo aí comigo, tá? Sempre quando você fizer alguma alteração, clique atualizar pra não perder. Ok. E agora eu vou fazer o seguinte, galera, eu primeiro preciso pegar esse amarelo aqui, e como que eu pego isso? Eu venho aqui, no meu Colorzilla, é uma extensão para o navegador Google Chrome, e eu capturo a cor, tá? E aí eu vou colocar essa cor no meu botão, e vou cair em mais aqui, pronto, essa cor fica salva aqui, e eu posso utilizar a hora que eu quiser, beleza? Perfeito. se a gente quiser ver como o site está ficando, só que fica aqui, e a gente pode ver como ele está ficando. E aí eu vou copiar esses textos, tá? Web Design Developer, e aí você pode colocar outra coisa também, tá? Um outro terço, enfim. Aqui, desenvolvimento de sites incríveis, eu posso copiar também, vou colar aqui, vou pegar esse daqui também, e vou colar nessa parte de baixo. Beleza? Veja que a gente tem dois botões aqui, um para ver serviços, tá? e outro para solicitar um orçamento. Como a gente coloca um botão do lado do outro? Simples. Eu venho aqui, e coloco uma sessão interna aqui dentro. Agora eu posso, opa, estou tentando arrastar o botão, não está indo, tá? É um buginho que tem no elemento. Eu clico atualizar aqui, dou um F5 na página, e esse bug já resolve. Pronto, a página atualizou, vamos ver se resolveu. Pronto, normal. Vou colocar com o botão direito, vou duplicar esse botão, e vou arrastar ele aqui para cá. Perfeito. A estrutura do nosso site, pelo menos nessa parte aqui, está pronta. Porém, a gente precisa estilizar isso daqui ainda, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente trabalhar um pouquinho essas fontes, trabalhar um pouquinho os espaçamentos, tá? Então, vou vir aqui, ó. Aqui você pode focar um pouco sobre você, eu poderia colocar, por exemplo, aqui, Rafael Mota, Web Design, tá bom? Ou qualquer outra coisa que eu quisesse. Enfim, a questão do texto, você vai trabalhar aí de acordo com a forma que você acha melhor, beleza? De estar aqui Cairo, eu vou aumentar esse espaçamento dessa fonte para um, deixa eu ver, para 6, tá? E a questão do peso, eu vou colocar 300. Eu quero a fonte bem, bem fina mesmo. Ok. Essa parte aqui daqui a pouco eu mexo, tá? Eu vou mexer nessa outra aqui. E para a gente manter o mesmo padrão de tipografia no site, eu vou colocar Cairo também. Cairo, tá bom? Ok. Aqui eu vou colocar 1. Vou diminuir para 0,6. Fica melhor. Qual o tamanho ele que está? Ó, eu coloquei o 13 aqui, olha o tamanho de qual a fonte. Por quê? Porque ele está 13 EM, é uma unidade de medida. Só que eu sou mais acostumado a utilizar pixel. Se eu colocar 13 pixels, ele fica bem pequeno, tá vendo? É bacana eu informar isso para vocês, que ajuda também. Ok. Está criado aqui, tá? Agora eu vou mexer um pouquinho nesses botões, tá? Como que a gente mexe no botão? Primeiramente, eu vou selecionar a coluna que ele está, e vou ver aqui em PED, e vou desativar. Pronto. Eu vou desativar esse outro aqui também. Ok. E agora eu vou mexer um pouquinho nesse botão. Vamos lá. O primeiro vai ser solicitar orçamento, então. Solicitar. Opa. Soli. Solicitar orçamento. E aqui eu já vou digitar orcamento. Depois eu explico para vocês o porquê. E nesse outro eu vou digitar ver serviços. E vou digitar aqui, ó, Cervicos. Tá bom? Sem o C de cedilha. A fonte. Eu vou utilizar o Cairo também, que eu acho que fica bom. Cairo. Vou aumentar um pouquinho aqui o espaçamento. Eu vou colocar uma borda. Largura 1. E a cor eu vou colocar dourada. E quando o mouse passar por cima, que significa o hover, a gente vem aqui, ó, e... Deixa eu ver. Altera a cor de fundo para branco. A cor do texto, dourada. E a cor da borda, dourada. Olha o efeito legal que fica. Tá vendo? Você pode aumentar um pouquinho a borda também. Colocar 2 pixels. Ó. Opa. 2 pixels. E olha como fica. Tá vendo? Fica um pouquinho mais destacado. Agora eu venho aqui, ó. Seleciono esse botão. Copiar. Venho nesse aqui, ó. Colar estilo. Pronto. E agora a gente tem dois botões, botões padronizados. Beleza? E aí, esse outro botão aqui, ó. Ver serviços. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer ao contrário, tá? Eu vou colocar a cor de fundo branca. A cor do texto, dourada. E quando o mouse passar por cima, eu vou dar o fundo para... Dourado e a cor do texto para branco. E olha como ficou bonito. Beleza? E agora, é interessante a gente mexer um pouquinho no tamanho dele. Se não, vai ficar um botão maior e outro menor. Vai ficar feio. Né? Então, eu vou... Vem aqui em padding. Em superior, o focacativo é 15. Opa. É 15. Tá. Inferior, 15 também. Direita, 30. Não, muito pouco. 40 e 40. Aumentar um pouquinho. 50. 50. Vou aumentar mais um pouco. E aí, é que é no olho... Meio que no olhão mesmo, tá, galera? 70. Tá. Uma coisa. Esses botões estão muito separados um do outro. Então, eu vou... Eu posso mexer nisso aqui, ó. Na largura. Tá? Diminuir a largura. Mas eu não vou fazer isso não, tá? Eu vou vir aqui, ó. Na coluna. E coloca a coluna em 40%, por exemplo. Pronto. Resolvido. Tá? Agora, é interessante a gente colocar desenvolvimento de sites incríveis. Só que os incríveis a gente pode colocar em... Com essa cordurata, tá? A gente pode fazer isso com o CSS, mas... Não é o objetivo aqui, eu vou te mostrar código. Vamos fazer aqui, ó. Com o texto. E aí, eu copio isso daqui. Vendo a ferramenta de texto. Eu vou escolher essa outra. Venho aqui em estilo. Deixa eu ver se consigo mudar a cor. Tá. Tipografia. Vou colocar, por exemplo, um monte de serra. Ok. Um tamanho de... Deixa eu ver. 40, peso bold. Vou aumentar mais um pouquinho. 50 tá bom. E aqui em incríveis. Eu seleciono ele. Venho aqui, ó. Em cor do texto. Fico aqui personalizado. E aí, eu pego aquela cor que a gente tá utilizando. Eu preciso do código hexadecimal dela, tá? Vou jogar aqui. Ok. Só que, veja, galera. Duas coisas. Ficou muito texto em cima e pouco texto embaixo. E ficou um espaçamento gigante aqui. Como que a gente resolve isso? Vamos lá. Primeiramente, em texto. A gente vem aqui, ó. Clica aqui em texto. Clica aqui. E clique em delete aí no seu teclado. Pronto. Resolvi. Um problema tá resolvido. Agora o outro é o seguinte. A gente vem aqui em avançado. E clica aqui em 50... Deixa eu ver. Vou colocar 100. Vamos ver como vai ficar. Ok. Colocar 120. Tá bom. Ficou bom. Eu vou deixar o D aqui em cima. Ou então, a gente pode fazer o teste, tá? Design é teste. Posso ir aumentando aqui a margem até ele vir pra cá. Pronto. Eu posso deixar assim e aumentar um pouco o tamanho do texto. Se eu aumentar o tamanho do texto, o que vai acontecer? Eu vou precisar tirar um pouquinho da margem. Então, vou colocar 140. Vou colocar 120. Deixa eu ver se ficou bom. Perfeito. Um detalhe bem importante, galera. Veja que todo esse botão com texto estão alinhados um ao outro, tá? Cuidado pra não começar a fazer o site e jogar, por exemplo, sei lá, sem querer e achar que tá bonito. Jogar tipo assim, ó. Ficou horrível, tá? Tem muitos alunos que chegam pra mim e falam, Rafael, dá uma ideia no meu site. Vê se tá bom, se tá bonito. E, cara, o site tá todo desalinhado. Pô, não tem como eu falar bem no site assim, tá? Então, vê o alinhamento, tá, galera? Pronto. Essa parte tá feita. Beleza? E agora vamos continuar com a questão do site? Eu sei que eu vou esquecer, então, pra não esquecer, eu vou fazer o seguinte. Já vou linkar, pra quando a pessoa clicar em ver serviço, ela cair aqui, ó. Que vai ser a área de serviço. E quando é que cair em solicitar orçamento, ela já cair na nossa parte de solicitar orçamento, tá? Na verdade, a gente não tem criado ainda, né? Deixa eu ver, que seria essa parte aqui, ó. Eu vou criar no final. Então, tá bom. Depois eu venho e configuro o botão, tá? Se eu vou configurar isso já, a gente seleciona aqui a seção. Vem aqui, aí, css, digita servicos, conforme a gente digitou aqui. Clica aqui, ó. Ele desce aqui pra baixo, tá bom? De novo, ó. Cliquei. Ele desce automaticamente aqui pra baixo. Depois a gente vem e configura esse outro botão. Beleza? Vamos lá. Continuando. Pra gente manter o padrão do site, é interessante a gente manter as tipografias. Ou seja, eu utilizei um monte de serra pra esse texto. Então, em todos os títulos, eu mantenho o monte de serra. E pra descrições aqui, ó. Eu coloco o cargo, tá? Mesma coisa com os botões. Então, vou vir aqui. Vou pegar esse texto aqui, ó. Serviços. Vou jogar aqui. Ok. E aí, esse texto fica preto. E vou colocar ele como monte de serra. Vou colocar um tamanho de 40. Eita. Veja que tá como é M, tá? Vou voltar pro pixel. Ok. 40. 50 fica melhor. Seleciono aqui divisor. E aí, eu vou aumentar o peso dele pra 2, tá? E vou colocar a cor preta. Vamos lá. Preto. Eu poderia colocar o dourado também, ó. Fica até mais bonito, né? Enfim. Agora, veja que a gente tem uma área de ícones, né? Que a gente pode falar sobre o serviço que a gente oferece. Por exemplo, criação de sites. Criação de horas virtuais. Se você é um designer gráfico, essa aula serve pra você também. Você pode colocar design de mídia social, enfim. Tá bom? Eu vou selecionar alguns textos aqui. Vou colocar, ó. Web design, tá? E aqui você pode colocar a descrição do seu serviço, né? Land page. Vou colocar também. E aqui, marketing, vou colocar loja virtual. Aí você pode colocar o que faz blog, faz site, land page, enfim. Mas aqui é somente um modelo, tá, galera? Aí você vai adaptando, hein? Conforme o seu negócio, tá bom? Eu volto aqui, ó. Na caixa de imagem, eu tenho alguns ícones, tá bom? Que eu já peguei previamente. Mas antes que eu pego esses ícones. Simples. Um site chamado Flat Icon. Tá bom? Você vem nesse site aqui. Eu vou editar aqui, sei lá, web design. E aí ele vai dar vários e vários ícones que a gente pode utilizar. Tá vendo? E aí você clica em fazer o download. Se você quiser mudar a cor, você precisa fazer o registro, tá? No site. E aí você pode mudar a cor do ícone. Tá bom? Depois você vai clicar em fazer o download. E aí você pode selecionar o PNG. E coloca o tamanho em 64 pixels, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou utilizar essa imagem aqui. Perfeito. Essa outra imagem vai ir nesse. E essa outra imagem vai ir nessa daqui, ó. Loja virtual. Ok. Vou ver aqui em estilo. Conteúdo. Em título. Tipografia eu seleciono Monk Serrat. Pra gente manter o padrão. Ok. Descrição. Cairo. Outra coisa bem interessante, galera. Eu recomendo você utilizar, sei lá, duas, no máximo três fontes pra criar um site, tá? Tem gente que manda, sei lá, o serviço, é... Aqui é uma fonte, aqui é outra, aqui é outra. E vira uma bagunça só e fica feio pra caramba. Tá bom? Um site aí precisa de padronização. Pra que ele seja bom, tá? Deixa eu ver. Ok. Vou selecionar aqui. Ele já tem margens. Tanto por... Em cima, embaixo, direita e esquerda de 10, tá? Eu vou selecionar aqui a coluna. E vou vir aqui e colocar uma borda, tá? Arredondamento de 30. Com a sombra. Pronto. Vou colocar a borracha 15. Pra ele aumentar um pouquinho. Isso aqui. E na mesma coluna, eu venho aqui, ó. Desativo o padding, tá? Você vê que ele subiu tudo aqui, ficou colado. Não tem problema, a gente vai resolver, tá bom? Superior, qual caráter, sei lá, 40. Inferior, 40. Direita, 30. E esquerda, 30. Ah, Rafael, achei que ficou ruim. Pô, vai mexendo no espaçamento, tá bom? Aqui, eu achei que ficou bacana. Então, vem aqui, ó. Colar estilo. E sempre que a gente trabalha aqui com o elemento, galera, a gente só faz uma coluna e o resto a gente só duplica, tá? Copia isso daqui. Colar estilo. Colar estilo. Perfeito. Agora a gente pode duplicar aqui, ó. Ah, tem mais serviço pra oferecer? Aí você duplica, pega os ícones referentes ao serviço, coloca as inscrições e pronto, tá? Eu vou jogar uma margem aqui de, sei lá, 30 pixels. 40. Pra dar um respiro entre uma parte e outra, tá? Esse é um erro bem comum também, que o pessoal deixa o site todo colado no outro e fica feio. Mas também não precisa dar um espaço tão grande quanto tá aqui, né? Se eu vir aqui, ó, em margem, tá vendo? Eu posso colocar, sei lá, 40 também. Pronto. Fica melhor, tá vendo? Fica tudo mais compacto e mais bonito. Eu vou selecionar essa seção aqui, ó. Eu venho aqui em estilo e vou colocar uma imagem de fundo. Que vai ser essa imagem que é o foguete. Fica aí em Seren Media. E aqui eu vou aplicar uma técnica aí bacana. Viu que ficou horrível, né? Eu venho aqui sobreposição de fundo. Ficou alguma sobreposição branca e aumenta a opacidade quase no máximo. A imagem tá ali no fundo. Só que ela não atrapalha os nossos textos. Não tira atenção do nosso site, mas faz que tem uma textura no fundo, tá vendo? Fica bem bonito. Deixar a opacidade em 0,97, tá? 0 é o mínimo e 1 é o máximo. No seguinte, fica 100%. Ou seja, 100% de opacidade e aqui tá 97% de opacidade. Bacana? Agora eu vou mexer aqui na nossa seção de portfólio. Então, eu venho aqui em Serviço, ó. Copiar. Colar estilo. E aqui a mesma coisa. Copiar. Colar estilo. Pronto. Eu vou aproveitar aqui. Já vou dar um padding superior de 50, inferior de 50. Eu vou vir aqui em estilo, galera. E vou vir em divisor de forma superior. E vou colocar... Deixa eu ver. Um bacana aqui. O mesmo que eu tinha usado. Só vou alterar a cor se eu colocar aqui, tá? Esse triângulo assimétrico. Quando a gente utiliza divisor de forma, a gente tem que aumentar o tamanho do nosso pez, tá? Então eu vou colocar... Deixa eu ver se insistiu isso, tá bom. E por que a gente tem que aumentar? Porque senão, o divisor de forma aí vai entrar no meio do terço da imagem. Vai ficar meio estranho, tá? Eu venho aqui em divisor de forma e vou colocar um cinza bem claro nele, ó. Somente pra dar um pequeno destaque aqui, tá? Como se a gente tivesse meio que desenhado aqui um triângulo, tá bom? A altura eu vou diminuir. Vou colocar, sei lá, 60. Não. Deixa eu ver aqui. 80. Pronto. E daí esse efeito bacana, tá bom? Aqui, galera. Aqui vai vir uma sacada bacana pra vocês. Você vai selecionar isso aqui e vai colocar... Vai tirar um print do site que você criou pro seu cliente. Aí você fala, porra, Rafael, eu não tive nenhum cliente até agora. Pô, criou um site aí. Pega o site da Coca-Cola e recria. Vê as aulas aqui no nosso canal do Tudo. Vai aprendendo mais, enfim. Aí você pode criar um site pra você, pra amigos, enfim. É interessante que você crie qualquer tipo de site, tá? E você coloca como no seu portfólio. Vou selecionar aqui, tá? Ah, isso aqui. Aí você tirou o print com... Ah, criou um site. Vem aqui, ó. E coloca a imagem do site, tá? É bem simples tirar um print aí de qualquer site. E aí você vai vir colocando os sites aqui. Aí você fala, porra, Rafael, eu tenho mais sites. Pô, só duplica essa sessão, tá bom? E aí você vai colocando mais sites. E aí, esse daqui, ó. Esse botão, ele tem que ir pro site do seu cliente, tá? E aí, por quê? Aí a pessoa viu a imagem do site aqui e fala, pô, eu quero ver mais sobre esse trabalho. Vai clicar em ver site e aí vai abrir o site uma nova janela, tá? Sempre que a gente manda a pessoa pra fora do site, a gente coloca em abrir uma nova janela. Aí ele vai pro site do cliente e a pessoa vai ver lá o serviço que você realizou. Bacana? Vou centralizar isso aqui. Fonte. Qual fonte a gente vai utilizar, galera? Cairo. Beleza? Espaçamento, qual? Dois. Perfeito. Tá. Quando passa o mouse por cima ele ficou azul. Só que o azul não tá na nossa paleta de cores. Então, óbvio que eu não vou usar. Hover. Fica o nosso dourado. Eu vou até deixar mais forte ainda. Deixa eu ver. Não. Tá. Ficou muito claro, ficou feio. Vou deixar ele padronizado aqui. Já tá bom. E aí, só vem aqui, ó. Copiar. Colar estilo. Colar estilo. Colar estilo. Ver o site. Certo. Olha só a rapidez, galera. Se eu não estivesse explicando aqui, eu queria ver esse site bem rapidão mesmo. Bem mais rápido que eu tô criando aqui, tá? Vamos pra próxima sessão? Copiar. Colar estilo. Nossa. Agora o divisor. Copiar. E colar estilo. Agora eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Portfólio. Quases de sucesso. E aí você pode colocar o logo dos seus clientes aqui, ó. Rafael, não tive nenhum cliente agora. Não vou conseguir colocar logo. Cara, vem aqui, ó. Responsivo. Desmarco. Ou seja, essa parte não vai ficar visível no seu site. Quando você começar a ter clientes e poder colocar o logo deles no site, você vem aqui, ativa de novo, tá bom? Não é desculpa pra não fazer essa aula. Se você, sei lá, não pode colocar uma logo aqui. Pô, exclui essa sessão e o restante, tá? Pontos. Vou deixar preto. Setas, que são essas aqui. Deixar o dourado. Preto, ok. Imagem, perfeito. Atualizar. Vou jogar um cinza aqui. Principalmente pra dar um contraste. Contraste é uma das vezes o design. Assim como o alinhamento que eu tinha pra falar aqui pra vocês, ó. Tá bom? Próxima sessão. Depoimentos. Depoimentos. E aí, a gente precisa manter o nosso site padronizado, tá? Então, vou colocar aqui. Copiar isso daqui e colar também. Aqui, ó. A gente precisa de um pés de 50. E inferior de 50 também. Acho que fica bom. Como eu vou colocar esse efeito, talvez eu precise aumentar um pouco o pés. Mas eu não vou aumentar agora não, tá bom? Daqui a pouco a gente mexe nisso daí. Você pode colocar uma foto do seu cliente aqui, tá? Um depoimento bem bacana. Tem um cliente que envia pra você, tá bom? E aqui em título você coloca o nome do site dele. Tá? Vamos lá. Conteúdo. Eu vou mudar pra Cairo. Peso 300. E, deixa eu ver. 0,6. Pronto. Perfeito. Ficou excelente. Imagem. Deixa eu ver. Eu vou aumentar um pouquinho também essa imagem. Ficar em 150. Galera, e pequenas alterações, veja a diferença que vai causando no nosso site, tá? Nome. Eu vou colocar o nosso Poppins. Vou dar uma... Deixa eu ver. Isso, uma escurecida aqui. E no título... Vou colocar o nosso cargo. Aí você fala, Rafael, mas no título não tem que ser o... Amor de se errar? Sim, mas título grande. Aqui é meio que como uma pequena descrição, tá? Então, só pra informar aí. Vamos ver como tá ficando. Perfeito. Muito bonito. Bacana mesmo. Agora vamos colocar essa parte aqui, ó. Lembrando, galera, o design está nos detalhes, tá? Divisor de forma, inferior. E aí eu vou colocar aqui, ó, opacidade do ventilador. Deixa eu ver se é esse. Tá, você pode colocar qualquer cor aqui, ó. Poderia colocar até o dourado, ó. Ficou bacana, né? Poderia diminuir um pouquinho a opacidade dele, ó. Tá vendo? Aqui eu coloquei o cinza. Fica bacana também. Enfim. E aí você vê qual que você acha mais bonito. Nesse caso eu vou deixar o dourado, tá? É até dar um diferenciado aqui nesse... Nesse modelo que eu tinha criado antes. Aqui é o nosso time. Rafael, eu não consigo colocar isso daqui. Então eu exclui. O que você pode fazer? Provavelmente, se você tiver equipe, você coloca foto da equipe. Se não tiver, se for só sua. Você coloca uma foto sua. E coloca, sei lá. Coloca o seu nome. Coloca o web design. Web design, desenvolvedor de press. Enfim. Tá bom? Não é desculpa. Pra não fazer a aula, beleza? Copiar. Colar estilo. Copiar. Colar estilo também. Aqui é nosso time. Então, vou colocar aqui o texto nosso time. Tá. Aqui. Vou centralizar. E vou colocar o monte Serra. A fonte padrão. Cais passamentos é o Google A6. Acho que fica bom. Acho que vou deixar isso aqui maiúsculo, tá, galera? Tá. Acho que ficou melhor. Esse aqui vou centralizar também. E esse vai ser o nosso ponte Caibo. Tá bom? Aqui tem uma margem menos 15. Não faz sentido nenhum. Vou tirar. Vou ver aqui em texto. Fico aqui, ó. Esse copo. É aqui que delete no teclado. Pronto. Vou centralizar esses ícones. Esse aí você pode ficar os ícones das suas redes sociais, tá bom? E até mesmo você pode fazer uma coisa bacana. Vou tirar esse ícone aqui. Vou colocar do WhatsApp. Pra pessoa te chamar direto do WhatsApp também, ó. Pronto. E aí você coloca o link do seu WhatsApp aqui, tá? Vou ver aqui em cor. Cor primária eu vou limpar. Não quero nada. Em cor sem cudária eu vou deixar preto. Deixa eu ver. Tá. Na verdade é o contrário. Ok. Deixa eu ver aqui aqui. Tá, agora sim. Esse é o efeito que eu queria. Eu vou aumentar um pouquinho também dos ícones, tá? Deixar em 20. E ícone ao passar o mouse eu vou colocar o nosso dourado. Olha que efeito bacana. E agora eu vou aplicar os estilos nas outras colunas, que a gente agiliza o nosso trabalho aqui. Copiar. Colar estilo. Vou vir aqui, ó. Fazer aquele mesmo esquema, tá? Em texto. Delete aqui no teclado. E aqui também. Pra que a gente mantenha a padronização. Não fique, sei lá, uma coluna diferente da outra. Vou selecionar essa imagem aqui também. E a gente pode dar um... Uma sombrinha aqui, ó. Se você quiser. Nesse caso eu vou tirar. Legal? Eu arredondei aqui, ó. Eu posso vir na imagem também, galera? É arredondar, tá? Como eu tinha utilizado 30 pixels de cada lado pra arredondar, eu vou utilizar 30 aqui também. Porque vão ter a padronização do site. Pronto. Retivo a sombra. Colocar 15 também. Conforme eu tinha usado lá em cima. E aí eu clico nas outras colunas. Ok. Vamos agora pra essa última parte aqui. E aí a gente vai encerrar o nosso site. Vamos lá? Colocar uma sessão de duas colunas. Vou duplicar esse título. Vou colocar aqui. Como eu quero focar somente no elemento gratuito. Se eu digitar aqui form. O elemento for tem o formular. E a gente pode deixar bem melhor que eles aqui. Porém, não é gratuito. Precisa ser o elemento for. O elemento for não tem. Tá vendo que tá com a gel aqui? E aí eu vou utilizar o WPforms, tá? Eu vou colocar aqui. O WPforms já vem com o formulário padrão. Se eu não me engano. Contact Forms, tá vendo? A gente pode criar um formulário do zero lá. Ou utilizar esse padrão. Eu vou utilizar esse padrão. E depois eu venho aqui alterando o seu nome, a cor, enfim. Tá bom? Vou selecionar aqui a sessão. Aumentar aqui. 50, 50. Perfeito? Eu posso selecionar essa coluna aqui. Se ela dá uma... Uma margem direita de 30 e 30. Somente pra ele ficar um pouquinho mais centralizado. Fica mais bonito. Aqui eu vou colocar solicite seu orçamento. Ficou muito grande. Eu vou diminuir. Ok. E eu duplito pra cá. Contato direto. Essa fonte aqui tá um pouquinho mais espessa, tá? A gente pode vir aqui, ó. E colocar o bold. Tá vendo? Pronto. Agora, eu vou colocar esse botão de WhatsApp. Esse botão é bem bacana, ó. Vou ensinar vocês como que faz. Falar no WhatsApp. E aí, você coloca o link do seu WhatsApp aqui. Se você não sabe como faz, deixa aí nos comentários que eu te ensino. Tá? E aí, eu vou pegar essa cor. Vem aqui. Pega a cor. E joga aqui. Estilo. Ok. Eu vou mudar a cor do texto pra preto. E o botão... Eu posso utilizar aí o Cairo. Deixa eu ver se vai ficar bom. Perfeito. Posso colocar um peso maior aqui na fonte. Pra dar uma destacada. Aumentar o tamanho também. Vou aumentar até um pouquinho mais. Tá. Vou diminuir aqui. Só pra deixar alinhado com o texto. Tá bom? E aí, eu posso colocar um ícone aqui, ó. De WhatsApp. E a pessoa identificar de forma mais fácil, tá bom? Ficar um espaçamento aqui, ó. De 10. Ok. Quando a pessoa passar o mouse em cima, eu vou dar esse efeito aqui de Growl. Que o botão aumenta, tá vendo? E aí, eu vou colocar um soma de bloco nesse... Nesse botão. Esse verde ali aqui, ó. Que aí chama toda a atenção. Pessoal clicar aqui, tá? Nosso CPA aqui, ó. Call to Action. Vou castigar esses textos aqui. Eu posso duplicar o título. Eu posso colocar como texto também, tá? Nesse caso, eu vou utilizar o título mesmo. E vou deixar aqui P. Estilo. Vou colocar o nosso Cairo. Vai ser um peso de 300. Tamanho de 20. E agora, eu vou copiar isso daqui. Coloco um. Posso duplicar. Copio o outro. Coloco. E aí, você vai substituir com as suas informações. Aqui, ó. Aqui no meu telefone. Você coloca o seu número, tá? Que o cliente. Pra que ele possa sair. Contato direto com você. E aí, você pode definir também. Uma questão de atendimento. Até que elas você vai atender. E você coloca o número de seus sites, tá? Aqui. Eu vou colocar como... No ID CSS. Vou digitar aqui... Orcamento, tá? Sem você de seguida. Que foi o que eu tinha digitado aqui, ó. Orçamento. Então, você precisa clicar aqui. Ele vai ser direcionado aqui pra baixo. Então, agora só falta a gente configurar. Esse formulário, tá? E como a gente configura isso? A gente clica aqui, ó. E clica aqui, ó. E clica para o painel. Porque esse formulário, ele não é feito com Elementor, tá? Se você quiser fazer com Elementor, que é bem mais simples. E vai ficar bem mais bonito. Aí você vai precisar do Elementor Pro. Link na descrição, tá? Mas, nessa aula, eu quis focar somente no Elementor Pro. Então, eu vou colocar o meu gratuito. Vamos lá. Já carregou aqui. Eu venho aqui em WPForms. Todos os formulários. Aqui tem um contact form, tá? Você poderia adicionar um novo, mas eu vou editar esse aqui. Que é aquele aqui que a gente está utilizando. Clica aí em editar. Vou guardar, carregar aqui. Ok. Aqui, Your Name, WPForms, tá? Nome. Vem aqui, opções avançadas. Eu coloco o nome. Tá vendo? Posso colocar aqui também, beleza? E-mail. Posso colocar aqui, ó. Seu e-mail. Aqui, mensagem. Posso usar mensagem mesmo. E vem aqui, ó. Mensagem, tá? E eu posso colocar também o WhatsApp, porque você pode estar notado com o seu cliente. Como que a gente faz isso aqui? Deixa eu voltar aqui em Campus. Acionar Campus. Ele tem a opção de telefone. Isso aqui é uma opção paga, tá? Como a gente pode utilizar outra opção? A gente pode utilizar esse aqui, ó. Campo de texto. Colocar aqui, tá? E aí, a gente coloca ele como tamanho grande. A gente tira o rótulo. E coloca aqui o WhatsApp. E aí, já vai... Se você digitar o WhatsApp aqui, você vai conseguir capturar esse contato. Cadê? Cadê? Ok. E o botão? Cliquei em cima dele. E digito aqui, enviar. Pronto. Se você ficar em salvar, e atualizar o meu site, você vai ver que os campos já foram mudados, tá? Vamos aguardar carregar. Pronto, carregou. Vou descer aqui, ó. Os campos foram mudados. Então, a gente pode deixar assim. Ou pode mudar essa cor aqui também. Como que a gente faz isso? Vou voltar aqui. Posso sair. Pra gente mudar esse campo, a gente precisa vir aqui, ó. Visitar o site. E clicar aqui em personalizar. E por que isso, galera? Porque o tema que tá colocando a cor nesse botão, tá bom? Se fosse colherimento, a gente poderia editar como a gente tá editando o site todo, tá? Mas é pelo tema, então a gente entra no tema e faz a configuração por ele. Pronto, já carregou aqui. Bem rápido. Agora a gente vai vir aqui em global, botões, cor e coloca o nosso dourado. Cor de fundo. Vou aproveitar os switches aqui também. E ao passar o mouse... Tá, perfeito. Vai publicar. Vou voltar aqui pra página. Vou atualizar e vamos ver o que aconteceu. Pronto. Vamos lá. Perfeito. Já mudou a cor do botão. Agora é só a gente fazer o nosso rodapé, tá bom? Ficar aqui no mais. Coloca aqui. Vou colocar um fundo preto. Vou pegar um texto aqui. Deixa eu ver. Por exemplo, esse daqui. Vou duplicar ele. Arrasta aqui pra baixo. Muda a cor pra branco. Vou ver aqui, ó. Eu só vou copiar esse daqui. E vou colar. E aí, vamos ver como ficou o site? Eu posso ficar aqui, ó. Ver alterações. Ou então eu posso vir aqui, ó. E o nosso site ficou dessa forma. Bem profissional. Bem moderno, tá? E com certeza, você ter um portfólio como esse vai te ajudar a conseguir muito mais cliente aí pro seu negócio, tá bom? Galera, deu um trabalho legal pra fazer essa aula aqui, tá? Se você gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. Dá essa força aí pra mim, tá bom? Pra que você continuar gravando, fazendo conteúdo de qualidade pra vocês, beleza? Espero de coração que vocês tenham gostado. Se puder, deixe seu comentário aí também, que ajuda bastante a gente, tá bom? E até a próxima aula. Valeu!